O hábito é uma segunda natureza, o hábito faz você fazer as coisas. Por que você viajando, indo a um hotel distante, vai dormir do mesmo lado da cama que dorme em casa? Isso é hábito. Eu hoje vou dormir me abrindo na cama imperialista e generoso e com o passar das horas vou comer um cantinho sempre do lado esquerdo. E ali é a minha parte, nesse lado fonte. E ali eu vou ficar por hábito. O hábito é muito importante. Nós não temos consciência dos nossos hábitos. Aqui nós temos gente que coloca o café e põe açúcar depois. Tem gente que coloca primeiro o açúcar e o café depois. Só que vocês nunca se deram conta que são dois hábitos diferentes. E tem os porcos que lambem a colher depois de terem mexido. Mas isso é outra categoria. Isso é só falta educação. Então aqui nós temos duas categorias do hábito. Outra coisa importante, o medo. O medo é ruim? Não. O medo preserva a vida. Nossos ancestrais medrosos se multiplicaram. Os heróis morreram. Nós somos descendentes daquele homem das cavernas que diante de uma nova caverna disse à tribo Entrem para ver se tem um animal lá no fundo. Aqui eles desapareceram. O que ficou na porta é nosso avô. Esse que nos deu origem. Quando eu perco o medo, eu passo a ser ousado. E a ousadia por vezes leva ao acidente. A maior parte dos acidentes graves na direção ocorrem depois de cinco anos de direção. Quando já me sinto seguro. Enquanto eu estou andando, inclinado para frente com medo, eu arranho muito. Derrubo o pônei e arrasco tudo. Mas não mato ninguém. A partir de cinco anos eu estou seguro, então vou andar rápido. E aí ocorrem os ancestrais. O medo é importante. Ele não pode ser paralisante. Nosso cérebro busca repetição. Nosso cérebro gosta da repetição. Nosso cérebro tem uma estrutura em que ele pensa que o que ele já conhece é melhor do que ele não o conhece. Exemplo? Todos aqui preferem as músicas da sua juventude as de hoje. Porque são piores não que o meu cérebro reconhece. Todos aqui gostam da comida da casa da mãe e da avó. Porque são melhores que hoje não. Mas que a minha memória infantil projeta nisso. Todos aqui, como eu, que tenho mais idade, vão preferir Elis Regina a Jojo Tordim. Mas é só por causa do cérebro, só por causa da conformação cerebral. Exemplo, o que vamos. Todos aqui gostam da repetição porque o cérebro estabelece entre os neurônios uma repetição física. Só que o cérebro não quer que vocês mudem. O cérebro é um sabotador das iniciativas de mudança. Só que ele sabe que ele não pode dizer a cada um e cada um aqui seja preguiçoso e durmeu mais, porque eu vou me rebelar. O que é que ele me diz? Dorme mais, tigrão. É isso que o cérebro vai dizer. Come esse doce. Você precisa de glicose para pensar melhor. O cérebro programado do ser humano manda vocês comerem o máximo possível e dormir quase todo o tempo possível. Porque ele assim possibilitou a sobrevivência da nossa espécie. Nenhum animal faz culpa. Nenhum animal anda pela savana feliz. Ou, sou um leão, hoje eu vou esticar as pernas e ver o pôr do sal. Não, isso não existe. O leão só se move para comer ou acasalar. Ele não se move para mais nada. Ele come o máximo possível e fica no canto, dormindo o máximo possível, com a maior quantidade de tempo possível. É isso que o cérebro nos pede. Por isso que o cérebro sabota seu desejo de fazer inglês. Você se matricula segunda, adora. Nossa, que eu não me matriculei antes? Terça, aprende a dizer três palavras. Está uma maravilha. Quinta-feira já se comunica. Pergunta às horas, feliz. Na segunda semana a gente está um pouco menos feliz. Na terceira falta uma aula que está muito cansada. E o cérebro vai dizer, Falte, você está cansado mesmo? Você precisa dormir, senão você vai entrar em colapso físico. Você começará a dieta segunda-feira. Muito capim, muito peito de frango, muito batata doce, muita esteira, muita caminhada. Terça, você vai estar entusiasmado. Quinta, você perdeu 200 gramas. Chega no escritório feliz, perdi 200 gramas. Sexta, tem happy hour. Sábado, tem comida em casa. Domingo é o dia. Vira a casa da sogra. Segunda, aquele peso que você perdeu, voltou com um amigo. E aí ele, não, semana que vem eu volto à dieta. E assim o nosso cérebro conduz, porque ele quer que vocês acumulem calorias. E assim funciona a espécie humana. Vaporam que você está nos nume seu vídeo aqui.